E aí pessoal tudo bem com vocês Kini Jeca na área desta vez trazendo mais um vídeo aí de passar e atonagem do Avenger Mod para o amigo para fazer este lito aqui vou contar com a ajuda aí do meu amigo Paulo Katanga Mauro e vai estar aí também presente aí uma antiga espécie 4 grande aparecer aí obrigado pessoal tamo juntos eu já deixei aqui última localização já deu um trocozinho ali no traje está dando ela um save mas super acelerado e vamos aqui para o modo história seta para baixo aí pessoal vou estar passando aí para o Franklin e já aqui no chegando aqui ao Franklin pessoal vamos arrumar aqui uma estrela de polícia eu vou dar aqui R1 R1 bola R2 esquerda direita esquerda direita esquerda direita vamos esperar chegar aí a polícia agora aqui pessoal 5.000 personagens não levantar as mãos e aperto Options ok GTA Online vamos ficar aí em cima de escolher o personagem vamos dar botão PS ok vamos dar aí botão PS e vamos em configurações rede ok vamos ali em configurações rede e vamos estar preparando aí para desconectar internet desconectamos internet voltamos para a tela de jogo aqui começamos a mexer aí o cursor para cima e para baixo voltamos deixando acima de escolher o personagem e vamos X duas vezes com PS reconectamos internet duas vezes com PS para voltar para a tela de jogo ficamos atentos assim que a palavrinha mudar XX ok pessoal seguimos o amigo pela parte vamos lá a parte entramos na parte do amigo novamente seguimos o amigo pela parte depois de seguir o amigo pela parte contam nesta alerta alerta 15 segundos pessoal ok depois dos 15 segundos eu vou confirmar vou seguir rapidamente o amigo pela parte vem um alerta de modo de mira a gente confirma escureceu a tela novamente seguimos o amigo pela parte pessoal vem esse modo de mira a gente confirma vai vir aí o modo da sessão que não é de convite a gente vamos contar aí mais 15 segundos depois dos 15 segundos vamos confirmar ok vamos em botão PS vamos ali a notificações vamos clicar para entrar na sessão do nosso amigo aí pelas notificações ok vamos esperar vai vir os alertas modos de mira a gente vai confirmar este vai sumir sozinho ok este vai sumir sozinho a gente não faz nada sumiu este a gente confirma de modo de mira diferente vamos ficar à espera aí pessoal estarmos caindo na sessão ok o mapa está a começar a mexer é pequeno pessoal a gente vai começar a apertar x ok x 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 não parem em apertar x até subirem para as nuvens pessoal ok bora aí x 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 pau subimos vamos entrar aí no serviço do serviço titânico no lobo da missão do nosso amigo O nosso amigo vai esperar a gente aparecermos lá a verde, como estamos aqui para nós. Quando vai aparecer para ele a verde, ele vai sair do serviço. Ele está numa sessão de convite, uma sessão apenas por convite, no lobo do serviço titânico, já saiu, apareci para lá, é ele verde, ele saiu, agora aqui, quando ele estiver dentro do serviço, ele vai me avisar que ele vai criar um novo serviço titânico, eu vou confirmar aqui para jogar, vou confirmar esta alerta, rapidamente vou seguir o meu amigo pela party, vai sair esta alerta, ele vai sair do serviço, quando estiver em terra firme, avisa-me e eu vou confirmar todos estes alertas, ok pessoal, este e os próximos que podem vir, xxxxxx, que é para a gente subir às nuvens, subiu às nuvens, vou dar aí uma aceleradelazinha, esta tela é um pouco demorada pessoal, esperem, não tenham problemas, mais tarde ou mais cedo vamos cair numa sessão, eu dei aqui uma super acelera dela, porque demorou aqui um bom bocado, nesta tela aí carregando nas nuvens, depois para de carregar e vejam aí que a gente já vai começar a cair numa sessão. agora é aqui que o Glit muda pessoal, o Glit é todo o mesmo Glit do Frozenmon, ok, agora aqui nós vamos abrir o Options, GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, vamos estar ainda em qualquer missão, serviço titânico, qualquer missão, vamos confirmar, vamos subir para o lobby, chegando aqui no lobby, não precisa fazer nada, é só confirmar aí para jogar e iniciar o serviço pessoal, chegando aqui ao serviço titânico, vamos pressionar aí seta para baixo, vamos clicar para cima do Franklin e bolinha, 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 bolinha pessoal, ok, ou seja, passamos o cursor para cima do personagem do modo história, soltam o seto analógico e começam a apertar bolinha, 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 ok, vejam aí, estamos com o Franklin no serviço titânico pessoal, vou já dar um corte, vamos aparecer ali na porta do Franklin, vejam aí, a gente tem que ter essas missõezinhas aí, essa bolinha amarela, esta é aquela que aparece o F do Franklin, ok, eu vou indo, vejam aí que estou no serviço titânico, vou entrar em cima desta bolinha, vai começar aí o meu cortecino, aí a namorada do Franklin saindo, o gajo a esconder-se aí, é para nem treinar com elas com certeza, deixamos acabar aí a cortecino, e agora vai aparecer aí o Lamar, com o nosso amigo Xop, está-nos a convidar aí para um serviçozinho, que é esse serviçozinho aí, essa missãozinha amarela, que a gente tínhamos aí na porta, vamos estar seguindo aí o Lamar, vamos pôr o Franklin aí a andar da opressora, Bora Xop, não vais mijar aí? Vamos esperar aí eles entrarem na carrinha, Vamos esperar aí eles entrarem na carrinha, Vamos subir aí na opressora e vamos nos afastar para que a missão dê fracassada, ok pessoal? Vamos nos afastar, a missão vai fracassar, e agora nesta alerta pessoal, deixamos aparecer aí as opções X e bola, agora botão PS, vamos em TV e vídeo, vamos aí ao YouTube e vamos clicar para suspender o aplicativo, depois aqui vamos dar bolinha e X pessoal, aparecemos aqui no modo história, agora vamos aqui abrir o menu de interação, ok pessoal? Vamos abrir o menu de interação, vamos estar clicando para ir para o modo diretor, vamos estar indo aí para o modo diretor, ok pessoal? Chegando aqui ao trailer, vamos clicar em atores, personagens do online, vamos clicar aí no personagem que nós estamos fazendo o glitch, clicamos X para sair para o modo diretor, aqui no modo diretor pessoal, vamos abrir o options, ok? Vamos abrir aí o options, vemos em GTA Online, vejam aí, juntar-se a amigos, nós vamos clicar para juntar-se aos amigos, vamos confirmar o alerta e rapidamente vamos começar a apertar bolinha, 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 ok? Aqui vamos confirmar este alerta e bolinha, 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 mas apertar aí que não há hipótese, a gente vai acabar por subir para as nuvens, ok? A gente vamos confirmar que vamos sair do modo diretor para ir para o online e a seguir vamos começar a cancelar, bolinha, 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 e ele vai subir às nuvens, não tem como a gente não subir, ok? Vejam ali naquele canto da televisão, ali no cantinho, já está dizendo ali modo diretor, nós estamos subindo para o online, vejam aí se aparecer algum alerta vocês confirmam, sem problema, vamos levar o menu do modo diretor pessoal para o online, ok? Desta maneira conseguimos ficar com o teleporte, não é aquele teleporte 100%, mas é um teleporte que dá para a gente estar teleportando aí em poucos segundos no mapa, e dá para a gente estarmos passando aí a tonagem do nosso Bunger para o Bunger do amigo, ok? Muito fácil, muito simples. Esta tela costuma demorar também um bocadinho pessoal, vejam aqui, estamos no online, sessão pública, eu vou estar apertando aí o options, vou marcar aí um destino, vou estar mandando aí um teleporte, pessoal, este tweet é para a gente estar passando aí a tonagem do Avenger, não é para a gente estarmos aparecendo aí atrás dos jogadores, e matando os jogadores, ok? Isso dá ban, é mais perigoso que fazer um Frozen Mod, os jogadores começam a fazer queixa de nós, quando andamos em teleportes, e good mods e porcarias assim, e normalmente essas queixas acabam por dar ban, ok? Eu vou marcar aqui uma localização no mapa. Enquanto isso está à espera dos meus amigos, porque eles entram na sessão, porque é uma sessão pública, eles têm aqui para cá, complexo de um dos meus amigos é para ali, vou dar um teleporte aqui para a barragem, para o pé do casino, vou marcar aqui, tiro, menu interação, vou dar uma seta para a esquerda ali em cima da localização, clique em destino, e vejam aí, em poucos segundos vamos ser teleportados para a barragem, aí estamos, vejam aí, agora vou teleportar-me lá para a porta do complexo de meu amigo, ok pessoal? Vamos lá então, passar a tonagem do Avenger para o amigo. Já estamos aqui em Play2Bay, apenas num clique, vou dar aqui um corte enquanto espero para os meus amigos, eles ainda não entraram na sessão, a sessão estava muito cheia, agora já está mais livre, o Katanga já aqui está ao pé de mim, o seu segundo personagem, para estar fazendo aí a sua coleção 69 monocromática, vamos iniciar aí essa coleção aí com o Avenger, já dei mais um corte, já chegou aí o resto do pessoal, vamos dar a início ao Glit, o meu amigo Katanga já entrou, já vai clicar para entrar com amigos próximos, para me levar para dentro do complexo dele, pessoal não pula o vídeo, isto tem muita dica importante durante o processo, o meu amigo já ligou para entrar com amigos próximos ao membros do comando, já está carregando, já vamos começar a entrar, eu vou vir aqui bem no sítio onde é que ficou o Avenger, vejam cá uma cruz, duas linhas que se cruzam aqui, bem aqui neste centro, vou virar de frente para o meu amigo, o Mauro anda sempre aqui, vou virar de frente para o meu amigo, e vou abrir o menu de interação, ok, vou dar aqui dois toques no Options para ficar ali bem visível, aqui em local 1 vou apertar Triângulo, ok, agora vou sair lá fora, antes já estava a fazer este Glit, ele não estava a deixar sair, o meu amigo tinha que me levar lá fora, agora está a dar, muito melhor, ok, obrigado ao Rockstar por terem corrigido o Glit, vou sair lá fora, e agora vou entrar no Avenger, pessoal, aqui o primeiro Avenger eu não vou mostrar a tonagem a mudar, ok, mas eu vou passar um segundo Avenger e vou chegar perto dele e na altura que estou a pé dele mesmo é quando ele vai pegar a estampa, ok pessoal, e toda a tonagem do Avenger do amigo para o outro, a gente precisamos aqui da ajuda do amigo, porque a gente não consegue chamar aí o nosso Avenger, estamos bugados com o menu de modo diretor, não conseguimos chamar, ok, por isso é que precisamos da ajuda de um amigo que tenha o Avenger mod, para a gente estar passando para outro amigo, tem que haver sempre um que tenha o Avenger, ok pessoal, aqui, o meu amigo já está lá, naquela linha amarela onde ele estava olhando para mim, eu vou apertar Triângulo, menu Interação e clico X, vai mandar aí um teleporte, o Avenger vai aparecer dentro do complexo do meu amigo, eu vou aparecer no Monte Chilid sem Avenger, ok, quando eu aparecer no Monte Chilid pessoal, assim que eu aparecer, falo para o meu amigo agora, ele já pode entrar no Avenger e fazer uma modificação, eu vou já mandar aqui um teleporte e vou já lá para perto dos meus amigos, ok pessoal, bora lá então... Vejam, o Avenger do meu amigo que está lá dentro, e o outro que era do meu amigo sem tonagem está aqui, já pegou a tonagem toda, o segundo vocês vão estar vendo comigo, ele a pegar a tonagem, ok, vou estar mostrando aí, ele a ganhar a tonagem sem nada, eu vou ficar ao pé dele depois, porque este aqui ainda disse ao meu amigo pelo não sair do Avenger, enquanto ainda chegasse aqui, mas ele já tinha saído, ok, assim que a gente sai do Avenger, lá de baixo, dentro do complexo do Avenger do amigo, o Avenger cá fora pega logo a tonagem, ok, o amigo, quando o Avenger, quando ele fizer a modificação no Avenger, portanto, vai sair do Avenger, vai se afastar ali um pouco do Avenger e vai estar solicitando dele, ok, pessoal, agora aqui no segundo vou estar explicando bem melhor, portanto, agora vou pegar aqui neste que é do meu amigo Mauro e vou levar ali para o pé do complexo, este é o segundo Avenger que a gente vai transformar, neste vou estar explicando direitinho aí, ok, pessoal, agora vamos estar passando aqui ao Mauro, já passamos ao Catanga, vamos passar ao Mauro, Catanga já foi solicitado dele, já vai buscar para aqui, o amigo, o que deu o Avenger, também depois vai solicitar o dele, vai deixar aqui, o nosso amigo Montibas também já chegou aí, já está aí a fazer companhia, para defender aqui a área, como sempre, muito obrigado irmão, estamos juntos, o amigo Mauro também já clicou para entrarmos aí dentro do complexo dele, se esta tela demorar um bocadinho pessoal, vocês se esperem, mais tarde ou mais cedo ela comece a carregar, ok, se não deem o botão PS, voltam a dar o botão PS para voltar ao jogo, isso acaba por desbugar, ok pessoal, novamente vou ali, àquele meio, o amigo vai ficar aqui nesta posição em cima desta linha amarela, eu vou vir aqui neste centro, vou virar para o amigo, ok, tem que ficar virados para o vosso amigo, isto é a posição que o Avenger vai ficar, e vamos clicar em local 1, vamos dar um triângulo para adicionar em local 1, triângulo, ok, e vamos, está saindo do complexo, o nosso amigo vai ficar ali naquela posição, não sai dali, quando o Avenger aparecer cá dentro, e eu aparecer lá no Monte Chilid, eu digo para ele que já estou no Monte Chilid, aí ele pode entrar no Avenger, fazer uma modificação na blindagem, ok, e só vai sair do Avenger, quando eles chegar aqui ao pé do outro Avenger outra vez, que é para vocês estarem vendo aí, ele a pegar a estampa comigo juntos, e nós todos juntos a vermos ele pegar a estampa, ok pessoal, vejam aí, já se encontra aí, o Avenger do meu amigo, e mais o Avenger que a gente acabamos de passar a tonagem, e o outro do Mauro está lá no outro lado, sem tonagem nenhuma, vamos lhe estar passando agora a tonagem, vamos mandar a tonagem para cima do dele, eu vou apertar aqui, triângulo, menu de interação e x pessoal, ok, isto vai ficar logo em cima do local 1, e a gente aperta x, o Avenger já está dentro do complexo do amigo, eu vou aparecer no Monte Chilid, ok, quando eu aparecer no Monte Chilid, eu falo para ele agora, ele pode fazer uma modificação no Avenger, ou seja, vai à blindagem e troca uma blindagem, ok, dá seta para a direita, troca lá uma blindagem, eu vou já mandar um teleporte para lá, quando eu lá chegar vou mandar ele sair do Avenger, para vocês verem o Avenger a pegar a tonagem, ok pessoal, vamos lá então, o amigo, quando fizer a modificação sai do Avenger, afasta-se um pouco do Avenger, e carrega a mesma interação, e vai devolver o dele ao armazenamento, só depois dele aparecer dentro do complexo, é que sai lá para fora, e vai solicitar o dele, ok, vejam o Avenger este está aqui em frente, está normal, vejam aí pessoal, ele vai pegar a estampa, olhem aí, bum, olhem que louco, pessoal, like no vídeo, este vídeo merece muito o vosso like, nós vamos estar sempre trabalhando aí, para conseguir trazer aí, bom conteúdo, bons glitz, para a gente estar sempre nos divertindo, e termos aquilo que queremos aí no GTA, ok pessoal, vai estar aí, juntando o pessoal, e os Avengers ali, para estarmos fazendo aí uma despedida, ok, chamando aí todos os meus amigos que estamos aqui, participando no Glitz, e outros que estão aqui, a dar apoio, porque isto é uma sessão pública, e tem sempre alguém que aparece para tentar estragar a nossa diversão, ok pessoal, vai estar aí o nosso amigo Mantibas PS4, como sempre, taque na mão, aí bruto, é sempre o mesmo bruto, pá, é jatos, é taques, é sempre porrada para cima, pessoal, um abraço para todos vocês, nós vamos ficando por aqui, e até mais, até ao próximo vídeo.